Eu quero que tu rasgues o retrato que eu te dei Eu quero que tu queimes as cartas que mandei Tu moras muito longe, eu vivo por aqui Eu sei que nosso amor não pode prosseguir Tu queimes todas as cartas esqueças do passado Tu vive só chorando, aqui estou sozinho Eu quero da figura nem que seja um pedacinho Tu não me mandastes um pedaço da figura Será que não está vendo que porque tenho loucura O tempo vai passando e eu nunca me esqueço Se um dia tu voltares e vires que eu te mereço Seremos bem felizes, dar-te em meu coração Sentirei muita alegria, acaba o meu sofrer Tu nascestes para mim, eu nasci pra te querer Tchau 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 Tchau